...pela taxa Selic do imposto e da multa incidentes no caso de imóveis. Também estão na pauta de votações um projeto de lei do Poder Executivo que fixa normas para o cálculo do teto de remuneração do servidor público e um projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo. Já falaram os deputados Misael Varela, do PMDB de Minas Gerais, e Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Nós estamos no período do chamado dar como lido, em que os deputados inscritos dispõem de até um minuto para seus pronunciamentos. Com a palavra, o deputado Rocha, do PSDB do Acre. Esquece o senador que, quando era governador do Estado, o senhor Jorge Viviana aumentou a alíquota de CMS de 15% para 25%. E mais ainda, mudando a base de cálculo, fazendo com que o consumidor acreano ele pague o imposto sobre imposto, o que eleva a carga tributária do CMS para 33%. Então, fazendo aqui a constatação, senhor presidente, de mais uma vez, essa casa penalizar o consumidor e as contradições do hoje senador Jorge Viviana, que aumentou o imposto e agora está querendo passar uma imagem de bom moço. Muito obrigado, nobre deputado, pelo...